Oi, amigos e amigas que assistem o nosso canal aqui da Escola de Gênesis. Tudo bem com vocês? E aí, galera? Quando eu contei pro meu pai que a gente ia voltar a fazer vídeo pro canal e alguns desafios, ele ficou super empolgado. Na verdade, ele sempre fica. Aí ele deu a sugestão de um desafio muito legal e que é muito a cara dele. Conta pra gente. Bom, eu vou adivinhar qual música a Drica vai estar cantando e ela vai adivinhar qual eu vou cantar, certo? Certo. Só que eu não contei um detalhe muito importante pra brincadeira ficar um pouquinho mais zoeira. Enquanto a gente tá cantarolando, a gente vai estar com a boca cheia de... Passaca! Genial. É. Ei! 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 Agora não. Deixa pro desafio. Tá. Já que você tá tão ansioso, pode começar. Tá, mas quantas passacos eu coloco na boca? Não sei quantas você vai conseguir. Essa é a graça do desafio. Preparado? Sempre. Pode começar. É minha música do clipe de gutês! Minha vez, esfomeado. Olha, Drica, a gente formou uma boa dupla. A gente podia criar uma, né? Já imaginou? Dricoto. Dricoto? O que você tá falando? É assim que as pessoas fazem na internet, né? Elas shipam os nomes das pessoas que são amigas. Bom, obrigada, pai, pela ideia do vídeo. E obrigada pra você que tá assistindo a gente até agora. Obrigado por assistir a gente até aqui. E fiquem ligados no canal, que vai ter muito mais desafios com ou sem paçoca. Tchim, tchim. Oi. Tchim, tchim. 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 Tchau.